Com você, Luan. Tô aqui com o Luca Priol, todo o primeiro gol da partida, né? O Fortaleza abriu o placar com o gol do Luca. Luca, queria que você falasse sobre a importância do gol que abriu o placar aqui no PV. Muito feliz, né? Esse é trabalho de muitos dias. E é isso aí, seguindo o segundo tempo, ver o que o professor Lula tem pra falar. Pra voltar e continuar ganhando, continuar vencendo. E se Deus quiser sair com o título. Obrigado, Luca. Vou falar aqui...